Para incentivar o uso de tecnologias novas como smartphones e tablets, o Brasil firmou em abril desse ano uma parceria com a empresa americana Qualcomm. Agora há pouco, a presidenta Dilma Rousseff e o ministro das comunicações Paulo Bernardo se reuniram com o presidente da Qualcomm para debater essas novas propostas. O repórter Paulo La Salva está no Palácio do Planalto e ao vivo tem mais informações. Boa noite, Paulo. Boa noite, Luciana. Depois do encontro com a presidenta Dilma Rousseff e o ministro das comunicações Paulo Bernardo, o presidente da empresa norte-americana da área de tecnologia da informação Paul Jacob anunciou a construção de um centro de pesquisa para o desenvolvimento de tablets na cidade de São Paulo. O investimento vai ser de cerca de 1 milhão de dólares e quase 100 empregos vão ser gerados logo que o centro entrar em operação no primeiro trimestre do ano que vem. A empresa que tem um memorando de entendimento com o Ministério das Comunicações também pode desenvolver um dispositivo tecnológico para medir o desempenho dos atletas brasileiros nas Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016. Este serviço já foi prestado nas Olimpíadas de Londres para o Comitê Olímpico Brasileiro. O ministro das comunicações Paulo Bernardo também falou sobre o desenvolvimento de uma tecnologia específica para avaliar serviços públicos a partir de celulares e tablets. O presidente estava explicando que basicamente nós precisamos ter informação, transparência e instrumentos absolutamente importantes para melhorar a qualidade do serviço público. Citou previdência social, citou saúde, citou educação, até nos encomendou ali para discutir com a Casa Civil a possibilidade de incrementar, melhorar a nossa rede de monitoramento, de controle baseada em dispositivos móveis, tablets ou smartphones e o pessoal da Qualcomm inclusive se dispôs a nos ajudar nisso. Citou previdência social e o pessoal da Qualcomm inclusive se dispôs a nos ajudar nisso.